Tá na luna de lugar, tá na luna de lugar Que hermosa essas mulheres bailando em cima de mim Para o baile foca nela, morenita faz assim Sai em mim, sai em mim, latica Que passas, mocita Sai em mim, sai em mim, latica Que passas, mocita Sai em mim, sai em mim, latica Que passas, mocita Olha, sentadinha da latica A latica safadinha, sentando com as amiguinhas Olha, sentadinha da latica A latica safadinha, sentando com as amiguinhas No meio do baile, ela senta, se concentra Senta, senta, se contrai E a latica vai, vai, vai Sai em mim, sai em mim, latica Que passas